Bom dia, pessoal! Estou aqui em Bisconde de Mauá, pra quem conhece, próximo aqui ao Rio de Janeiro. É uma região de montanhas, bem gostosa. Agora no inverno, então, friozinho maravilhoso. Então, é bem cedinho aqui, acordei pra fazer uma experiência de Wim Hof, pra quem conhece, é o Homem de Gelo, né? Já fiz alguns vídeos aqui no canal, explicando um pouquinho como que funciona. Dá uma olhada aí em cima, pra você entender melhor a técnica. Mas, basicamente, é você se expor ao frio, seja através de banhos gelados, seja através de um mergulho em cachoeiro, ou uma piscina dessa aqui, que deve estar próxima dos 10, 14 graus, assim. Então, tem três bases, né? A exposição ao frio, respiração e mentalidade. Então, isso daí é algo que eu pratico diariamente, principalmente os exercícios de respiração e o banho frio. Mas, sempre que eu tenho a oportunidade pra me reconectar com a natureza, vir pra um ambiente desse, mais gostoso, ter a oportunidade de estar exposto a mais frio, eu prefiro fazer de forma mais imersiva, assim, na natureza, porque, assim, você colhe melhor todos os benefícios dessa linda técnica aí pra aumentar sua imunidade, aumentar sua disposição, aumentar sua energia. E, sem dúvida, é algo que você pode fazer no seu dia a dia, tá? E isso, pra quem tá em busca aí de mais energia pela manhã, pra dar um gás nos projetos, pra buscar, tocar aí algo em paralelo que você faz hoje, hoje é uma técnica fenomenal que vai te trazer um equilíbrio também, né? Muito bom aí logo no início do dia, super aconselho. Então, eu vou fazer aqui as respirações, depois eu vou dar um mergulhinho aí nessa linda piscina e, depois, acompanha aqui os outros vídeos da técnica e eu explico mais de detalhe como que funciona, mas, sem dúvida, pode te ajudar muito aí, beleza? Então, bora lá! Então, são três rodadas de respiração, né, que eu vou acelerar aqui no vídeo, mas, basicamente, são respirações onde você vai fazer de 30 a 40 inspirações profundas, depois, você vai segurar o seu fôlego máximo que você conseguir, depois você faz uma breve inspiração e segura durante 15 segundos, travando assim, que é uma técnica um pouco mais avançada, pra você repetir esse ciclo durante três vezes e, aí, sim, oxigenar o seu organismo e ir pra dar o gás, tá? Mas, no outro vídeo, eu explico bem no detalhe como que funciona e todos os benefícios mais técnicos, tá bom? Então, bora lá! Então, bora lá! Primeiro ciclo, é importante a respiração, você sempre trazer pro abdômen, tá? Como os bebês respiram e, quando você fizer as 35, 40 repetições, aí você solta tudo e, aí, sim, você segura a sua respiração o máximo possível, tá bom? Obrigada, senhora! E a base desse método todo é você controlar sua mente, entender que sua mente é um mecanismo, é uma ferramenta poderosíssima e, quando você combate o frio, você controla a reação do seu corpo em relação ao ambiente externo que você tá vivendo, você desenvolve uma capacidade pra parar de reagir e observar mais a situação, o contexto. Isso é muito bom pro seu dia-a-dia, quando você tá numa discussão e a raiva tá subindo, tá aquela vontade de dar uma vadura no seu chefe, quando ele vem te dando os porros na frente de todo mundo, você para de reagir, você se controla e você consegue observar a situação de uma maneira muito mais segura, tranquila, equilibrada, né? E quando você, agora que eu vou mergulhar nessa água super fria, eu teria, né, a primeira reação é de fuga, né, de sair respirando mais ofegante aqui no nível da garganta, então a ideia é você controlar isso tudo, porque com essa disposição de ar, através do banho frio, através de situações estressantes, né, onde os fatores externos são altamente estressantes, você consegue manter a calma, a não-reação, isso te desenvolve um músculo muito forte para lidar com a vida, lidar com os projetos, lidar com o estresse, lidar com a ansiedade, lidar com uma série de obstáculos e problemas bem cotidianos que você tem no dia-a-dia. Então, por isso que o Wim Hof, que é o homem de gelo holandês, né, ele conseguiu proezas extraordinárias, como subir o Everest de bermuda, e não o topo, né, mas a base ali, né, subir várias montanhas de gelo, apenas de bermuda e tênis, conseguindo, porra, fazer maratona de mais de 40 quilômetros no deserto sem tomar um gole d'água, o cara já, acho que superou mais de 20 recordes Guinness, só com esse controle da mente. Então, por isso que é algo muito poderoso, e se você conseguir trazer um pouquinho para o seu dia-a-dia, em pequenas situações como essa, mas o banho frio é a coisa mais simples, né, de você conseguir no dia-a-dia, além desses exercícios de respiração, que oxigena o corpo e te ajuda, né, na circulação, te ajuda com uma série de reequilíbrios bioquímicos dentro do seu organismo aí para estimular a sua imunidade. Isso daí, ó, eu já pratico já há uns 3 anos e posso dizer que é animal. Então, bora de papinho e vamos pro game! Bora, tudo bem grande! Se você acha o porco, ela vai ficando até quentinha. Quando você se concentra no seu corpo, na sua mente, na sua alma, e você curte a situação, começa até a ficar mais quentinha. E olha que eu não tô de jovem. Nossa, e a sensação depois que você sai é que você pode enfrentar um leão. Isso aí, o Wim Hof na veia, conselho muito! Se vocês puderem fazer esse tipo de experiência, vocês vão ver o poder que tem energético no seu corpo para você seguir em frente, fazendo o que você precisar. Imagina agora, enfrentando um dia de trabalho, como é que você vai estar de energia. É por isso que eu trago aqui pra você, que eu acho que é bem relevante, nesse momento aí que você está buscando mais disposição para tocar o seu projeto, de repente enfrentar aí as dificuldades do seu trabalho. Isso daqui pode te ajudar muito. Você não precisa, óbvio, vir pra Mauá, aqui no meio do frio, ter essa experiência e você pode ir de casa, com respirações, com momentos de meditação, com momentos aí de banho gelado, enfrentando essa primeira vitória do dia, nem que seja poucos minutinhos, isso aí já vai te dar um gás. Beleza? Tamo junto!